Foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor Maria Luísa já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor Manda um beijo Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Parabéns, Maria Luísa, Maria Luísa, seis aninhos Então é big, é big, é hora A chuva cai É o bôlei, olha lá, rapaz Vamos fazer a fila aí, hein Manda um beijo aqui, Malu, Bru Cadê a Manuela? Cadê a Manuela? Seis aninhos da Maria Luísa